Eu creio que o bom político, o líder, ele não impõe, né, liderança, como eu sempre costumo afirmar, a gente não impõe, a gente conquista. E a minha relação com o povo de Lago da Pedra foi uma conquista. E é por isso que hoje eu afirmo aqui pra você, eu estou aqui disposta, eu estou colocando meu nome mais uma vez à disposição do povo de Lago da Pedra, para que nós possamos voltar a governar o nosso município com responsabilidade, com respeito para com o povo de Lago da Pedra e com cumprimento da nossa palavra. Então a Maura Jorge só não será prefeita de Lago da Pedra se Deus não nos permitir, porque ele é o dono da nossa vida, do fôlego da vida, e o povo, se não me quiser, como gestora novamente. Então, fatos, factóides, como eles estão criando, de que a Maura Jorge não irá ser candidata porque ela será prefeita, né, candidata a prefeita de São Luís, ou porque assumiu a FUNASA no estado do Maranhão. Que bom, eu acho que o meu povo, o povo de Lago da Pedra, devia estar orgulhoso de que uma mulher interiorana, filha de Lago da Pedra, hoje é respeitada no estado como uma liderança política que vê seu nome sendo ventilado para ser candidata a prefeita da capital do estado do Maranhão. Em tão pouco tempo, Nilton, pessoas, lideranças muito mais antigas na política não chegaram onde eu estou chegando em tão pouco tempo. Por quê? Porque eu tenho uma história, e quando as pessoas falam a Maura Jorge, a Maura que foi deputada, a Maura que foi prefeita, eu tenho uma história de credibilidade. Ainda não é só no Lago da Pedra, onde eu chego, as pessoas dizem, a Maura Jorge, aquela, ela falou, pode acreditar que ela cumpre. E isso é o grande diferencial na política, porque quando se fala em política, geralmente as pessoas, o cidadão, ele coloca como alguém que não cumpre, alguém que não honra com os compromissos, e eu louvo a Deus, eu louvo ao meu Deus, porque ele me possibilita, depois de mais de 28 anos praticamente de mandato, eu poder andar no Maranhão, ser respeitada, ser ouvida, e ser aclamada para ser candidata, ou em São Luís, ou em Lago da Pedra. Mas a minha opção é ser candidata não, é ser prefeita. Pode escrever o que eu estou dizendo. Nós vamos enfrentar este desafio, porque não é a Maura que vai enfrentar, somos nós, é eu e você.